Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos aqui presentes nesse plenário, senhor presidente Igor Felipe Stank, demais membros da mesa, colegas vereadores mirins, ao convidado Elton Gomes e também aos internautas e telespectadores da TV Legislativa. Você está feliz hoje? E se está, por que deveria? Será que não devíamos estar abatidos pelas tragédias que já sofremos? E seria o certo uma festa agora? Mas é claro que sim. E não devíamos estar de cabeça baixa não. Somos sim um povo unido, que sempre, a cada tragédia ocorrida, se levanta rapidamente e reúne forças para continuar. E devíamos sim festejar, pois, mais uma vez, nos reerguemos, não que estejamos prontos para outra, mas nos orgulhamos de não desanimar e nem desistir. Além de festejar, também devemos pensar sobre o que está acontecendo em nosso planeta, nosso estado e em nossas cidades. Temos tido variações climáticas absurdas. Desastres, tanto naturais quanto industriais de grandes proporções. Fomos atingidos por uma enchente que foi reflexo de um grande volume de chuva. nevou na serra em plena primavera. E o desastre industrial em São Francisco do Sul, que deixou a cidade envolvida por uma tensa camada de fumaça, que era tóxica, sim. Devemos festejar, sim, colegas e demais presentes. Mas também devemos parar, pensar e discutir estes acontecimentos. Temos que nos organizar, planejar ações para prevenirmos os possíveis estragos feitos pela ação não só da natureza, mas também da nossa. E também temos de fiscalizar empresas que atuam em nossas cidades sem obedecer o mínimo de normas de segurança. Porque este não é só um dever, como é a nossa obrigação, pois a nossa vida está em jogo em muitas delas. E desde já também, já quero agradecer a todos que ajudaram a campanha Doe um Brinquedo e Receba um Sorriso, que é um projeto da Câmara Mirim de Blumenau. E desde já quero agradecer em nome dos mirins também e das crianças que vão ter seu dia, seu dia das crianças ainda melhor. Muito obrigado, tenha um bom dia.